Vamos observar aqui os resultados da Intelbras SA, indústria de telecomunicação eletrônica brasileira, referentes a 31 de 3, 2024, um T24. Vamos começar aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23, depois a base trimestral, um T24 contra o 4T23, depois alguns outros indicadores, detalhes, DRE resumida. Vamos lá. Do um T23 para um T24, a receita subiu 0,2%, de 1B036.000 para 1B039.000. Um leve crescimento aqui de 2.257. Lucro bruto subiu 7,4%, lucro operacional 15,2% a mais, resultado antes dos tributos sobre o lucro, mais 28,2%, e o lucro subiu 16,8%, de 131.804 para 153.971. Um crescimento de 22.167. Estamos vendo aqui maior eficiência, hein? A receita cresceu bem pouquinho aqui, hein? A margem bruta subiu 2,28 pp, passou de 31,59% para 33,87%. Margem operacional cresceu 1,81 pp, e a margem líquida subiu 2,11 pontos percentuais, de 12,71% para 14,82%. Números ok aqui, receita um leve ganho, né? Apenas 0,2%. Aí teve uma parte aqui operacional mais interessante, porém, olho sempre na receita, né? Mesmo com maior eficiência aí, a gente sempre tem que ver a receita, hein? Margem líquida boa. Vamos ver aqui. Do 4T23 para um T24, a receita caiu 10,6% de 1.162.000 para 1.039.000. Um recuo de 123.390. Lucro bruto subiu 12,3%. Lucro operacional caiu 14%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 11,3% e o lucro caiu 16,4% de 184.282 para 153.971. Uma queda de 30.311. Margem bruta subiu 6,92 pontos percentuais, de 26,95% para 33,87%. Margem operacional caiu 0,55 pp e a margem líquida recuou 1,03 pp. Passou de 15,85% para 14,82%. Aqui na base trimestral, 4T realmente pode ser mais forte, né? Maior consumo aí no final de ano. Então, mesmo assim, números aí não muito interessantes na base trimestral, né? E aqui na base anual, apenas um leve ganho de receita, hein? Vamos ver alguns detalhes aqui na DR. Resumida, de um T23 para um T24, a receita subiu 0,2% e os custos reduziram 3,1% de menos 709.246 para menos 687.131. Um ganho aí, né? De 22.115, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto subiu 7,4% de R$327.526 para R$351.899, um aumento de R$24.372. Despesas, receitas operacionais, no caso aqui, despesas, elas aumentaram 2,6% de menos 201.592 para menos 206.883. Um aumento de menos 5.291. E o resultado operacional subiu 15,2% de R$125.934 para R$145.000. Um crescimento de R$19.000. E o resultado financeiro líquido aqui? Despesas financeiras no T23, menos 5.447 para receitas no T24, R$9.391. Variação de R$14.838. Como isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro cresceu. 28,2% de R$120.487 para R$154.406. Um crescimento de R$33.919. Adicionando Imposto de Renda e Contribuição Social, fechou um T23 com lucro de R$132.000 para R$153.939. Num T24, um ganho de 16,6% ou R$21.884. E atribuído aos sócios, cresceu 16,8% de R$131.804 para R$153.971. Um ganho de R$22.167. Então, apesar de uma certa maior eficiência aqui, redução de custos, um leve ganho de receita aí não é muito animador, né? Bom, cresceu um pouquinho, porém nada aí excepcional, hein? Apesar de lucros maiores aqui embaixo. Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Lucro por ação, um T24, R$0,47. Receita, últimos 12 meses, R$4.105.000 com lucro de R$566.397. De últimos 12 meses, margem de 13,8%. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$1,73. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$19,18. Pele, últimos 12 meses, R$11,09. O PLV melhorando bastante aí, já que as ações vêm caindo bastante também, né? De um tempo para cá, então, vem se ajustando aí com as realidades do mercado. Eu acho um PL interessante abaixo de 10, ok? Então, aqui está um pouquinho acima de 10, eu acho mais seguro um PL abaixo de 10 aí. Momentos econômicos mais difíceis, mais desafiadores. Ações com o PL muito elevado ou fora aí da média do mercado podem ser percebidas como caras, né? Então, sempre olhar aí no PL, hein? PSR 1,53, PSR ok aqui. Nada demais aí, nada de muito interessante. Porém, sempre observar o PSR em conjunto com outros indicadores, ok? Não está elevado, porém também aí não está baixinho, não. PVP 2,37, valor patrimonial por ação, R$8,11. Estamos pagando R$19,18 por uma ação que vale R$8,11, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 136,5% a mais. PVP acima de 2, eu acho um pouquinho elevado, hein? Está 2,37 aqui. Retorno muito bom aqui, retorno sobre o patrimônio líquido, 21,3%. Acima de 15% é um retorno interessante, muito bom o retorno aqui. Variação do patrimônio líquido, 4T23 para um T24, 55.588. Não houve alteração aqui no capital social realizado. O número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$6.283.000, com dividendos de 3,3% nos últimos 12 meses. E considerando aqui uma dívida líquida negativa, ou seja, caixa positivo. Está com dinheiro no caixa em 412.858 aqui. Posição de caixa, muito bom, está com uma grana muito boa aí. Patrimônio líquido, 2.656.000, então está em menos 15,5%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$20,85, com base na cotação R$19,18, uma queda de R$1,67 ou menos 8%. Um ano antes valiam R$22,34, uma variação de R$3,16 para baixo, uma queda aí, menos 14,1%. E elas começaram em 2023 valendo R$29,39, fecharam o ano valendo R$22, uma queda de R$7,39 ou menos 25,1%. A Intelbras de um pele bem mais elevado no passado, hein? Está ajustando legal aí. Então, as ações acumulam queda de 14% de um ano para cá, ok? Observando aqui a DRE resumida, a receita subiu 0,2%, lucro bruto cresceu 7,4%, lucro operacional subiu 15,2%, resultado antes dos tributos sobre o lucro, mais 28,2%, e o lucro cresceu aqui 17%. Observando aqui os indicadores também, PL principalmente, hein? 11,09 aí, sempre olho nos indicadores, né? Vamos ver o gráfico então, aqui ó, comecinho 2024, começou o ano aqui, com uma queda bem brusca, hein? Foi corrigindo aqui, até o dia 15 aí teve uma alta aqui, bem expressiva, porém voltou a corrigir novamente, altas e baixas aí, e agora está buscando a recuperação aí com um pouco de bom humor do mercado, né? Porque o mercado aí não anda ajudando muito, hein? Vamos ver aqui então, mais alguns números do 1T23. Para o 2T23, a receita caiu 6,4% de 1B036.000 para 970.828, e o lucro caiu 10,8% de 131.804 para 117.618. Aqui para o 3T23, a receita caiu 3,8% para 933.652, e o lucro caiu 6% para 110.526, sempre olhe aqui nas margens também, hein? E aqui no 4T23, a receita subiu 24,5% para 1B162.000, e o lucro subiu 66,7% para 184.282, mais de aqui 15,9%, e aqui já observamos do 4T23 para 1T24. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você. Sucesso para todos e até a próxima! Sucesso para todos e até a próxima!